Música Olá, salve, salve! A Estação Cultura desta segunda-feira, dia 9 de maio, está entrando no ar. E no programa de hoje vamos conversar com o Marcos Santuário, um dos curadores do Festival de Cinema de Gramado. Também vamos falar sobre a Noite das Ideias, que mais uma vez acontece aqui em Porto Alegre. A música fica por conta do Cleóminis Júnior, que faz show de lançamento do EP Selva na sexta-feira. Mas antes disso tudo, a gente já começa com o Estação Cultura de hoje, falando sobre a Noite das Ideias, um evento internacional que mais uma vez acontece em Porto Alegre. A edição deste ano está marcada para o dia 11 de maio e terá como tema Reconstruir Juntos. Eu converso agora com Otávio Moura, produtor musical, que vai mediar um debate de ideias nesse dia, organizado pela Aliança Francesa de Porto Alegre. Otávio, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Estúdio da TVE. Olá, muito obrigado. Satisfação. Satisfação. Vamos falar um pouco desse evento que volta, e volta também nessa ideia de falar um pouco sobre esse momento, momento de reencontro, também um momento de reconstrução. Exato. Depois de tanto tempo, com a pandemia, a gente está voltando e a gente vai promover mais uma vez esse debate, desse evento internacional que acontece em vários países, organizado pela Aliança Francesa de Porto Alegre, que é o Noite das Ideias, com o tema Reconstruir Juntos pela Cultura. Bom, e a ideia, proposta, é pensar a partir das artes, da ciência, da cultura, uma série de pessoas envolvidas nesses setores para pensar o mundo e, nessa vez, com esse tema. Exato. O evento acontece agora dia 11, quarta, no Teatro Bruno Kiefer. E eu vou estar conversando com o MC Rafuage e a Mônica Dantas, debatendo ideias de como, através da cultura, a gente reconstruir essa retomada após a pandemia e também falar como, através da cultura, a gente pode fazer trocas com outras culturas e com outros países, que é uma função que a Aliança Francesa desempenha no mundo todo, em especial a Aliança Francesa aqui de Porto Alegre, também promove vários eventos culturais com essa ideia de troca cultural entre países. Bom, e nesse evento, especificamente, a gente está ali com algumas trocas também de dinâmicas culturais ou de relações, de expressões culturais diferentes. Então, tem hip-hop, tem dança contemporânea, o grupo que vem da França também vai contar com dançarinos e bailarinos aqui do Rio Grande do Sul, como é que vai funcionar? Exato. O evento começa com o debate, eu vou conversar com a Mônica Dantas, que é um currículo maravilhoso, com experiência internacional, especialista em dança e em artes cênicas, e também com o MC Rafuage, que também tem experiência internacional com trabalhos sociais. Eles vão contar um pouquinho da sua experiência no uso da cultura, como é que pode fazer essa troca entre países e também na reconstrução, nesse pós-pandemia, a função que a cultura tem nessa nossa retomada. Esse é o primeiro evento às 18h30, né? Exatamente. Às 18h30 começa o debate, a gente vai bater um papo e depois também a gente vai abrir para o público, fazer algumas perguntas para os nossos convidados. E após, a gente vai ter um espetáculo de dança, que na verdade é uma criação franco-brasileira, com dois coreógrafos franceses, que inclusive estiveram aqui no Brasil. Infelizmente, o evento teve que ser adiado em função da pandemia, mas eles, juntamente com os dançarinos lá do curso de dança da URGS, que é um parceiro também nesse evento, foi criado um espetáculo de dança, uma coreografia, com os coreógrafos Amine e Damian, juntamente com os alunos do curso de dança da URGS. Então, a partir das 20h, a gente vai apresentar também esse espetáculo de dança com criação franco-brasileira. Lembrando que toda a programação, ela tem entrada franca, é isso? Toda a programação tem entrada franca, a gente conta com a participação do público. Excelente. Falando em Aliança Francesa, em eventos na Aliança, tem mais um evento que você quer aproveitar para a gente chamar, já que acontece justamente no sábado, né? Exato. No sábado também, no dia 14, a gente vai estar fazendo o Dia da França na Casa da OSPA, que é um espetáculo com várias atividades culturais, como cameratas, exposições. Vai ter uma apresentação, um espetáculo da Orquestra da OSPA, com a regência do maestro Evandro Maté, tocando músicas francesas. E o evento se encerra com a apresentação do projeto, a banda oficial da Aliança Francesa, o projeto Marielle e Crème de la Crème, que é a banda que acompanha os candidatos do Festival da Canção Francesa, que, inclusive, nos últimos anos, em função da pandemia, a gente teve o prazer de transmitir aqui dos estúdios da TVE. E, mais uma vez, eu agradeço a parceria da TVE e da FM Cultura, que sempre nos apoiou nos nossos eventos culturais ali da Aliança Francesa. Então, além de quarta-feira, dia 11, o Noite das Ideias no Teatro, Bruno Kiefer, a partir das 18h30, no sábado, dia... Desculpa, na quarta-feira, dia 11, e a Noite das Ideias, no sábado, dia 14, a gente também vai ter, então, o Dia da França, lá na Casa da OSPA, a partir das 14h. Obrigado, Otávio, pelo teu convite duplo aqui, participação, para falar sobre esses dois eventos. E eu que agradeço, mais uma vez, o espaço, uma honra estar aqui com vocês. Muito obrigado. Conte com a gente, sempre. A pandemia mudou um pouco os planos do Cleonis Júnior. Ele teve de adiar o lançamento do EP Selva, o show de lançamento, porque o EP já está nas plataformas. Mas agora a data está confirmada, por dia 13 de maio, em show no Agulha. A gente confere um pouco do trabalho do saxofonista, compositor, arranjador e flautista, Cleonis Júnior, que será acompanhado, que está aqui junto com o Fernando Catatau, o Matheus Albornoz, o Rás Vicente e o Tomás Piccinini. Então, com você, eu sou. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto